Olha, moradores da Rua Álvaro Baqueiro, em Itapuã, reclamam de uma série de problemas lá no local. Eles dizem que toda vez que chove a rua fica lagada, que a água parada se mistura com esgoto a céu aberto. Então, Danilo Ribeiro foi pra lá e a gente vai mostrar essa situação agora. Danilo, com você. É isso, Thaí, que a Rua Álvaro Baqueiro é a principal aqui e onde nós estamos é a Travessa Nova Esperança. Ela é bastante estreita, aqui moram mais de 100 famílias e olha que situação desagradável para os moradores. Pedir para Romildo Brandão encostar ali, é um esgoto represado aqui e não é uma situação que os moradores convivem há uma, duas, três semanas. Há cinco meses, esse esgoto, esse canal está entupido e ele não está entupido aqui neste exato momento. Os moradores relatam que ele está entupido mais à frente, numa rede maior, o que acaba fazendo com que essa água fique represada aqui. E a água represada a gente sabe que não é só o mau cheiro, não é só a dificuldade para atravessar esse espaço aí também. É um risco muito grande das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como dengue, chikungunya e zika. E aqui vários moradores já comentaram com a gente que está tendo muitos casos aqui das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Deixa eu conversar com o Eric aqui, a gente está com vários moradores, o Eric está representando eles todos aqui, vai explicar o problema para a gente. Eric, explica essa situação e o quanto isso tem incomodado os moradores. Bom dia. Bom dia, Danilo. Como vocês podem ver aqui, essa é a realidade no Icrua, aqui dos moradores da Travessa Nova Esperança, em Itapuã. Um esgoto que está com a rede de esgoto aqui obstruída há mais de cinco meses, os moradores aqui tendo dificuldade, pessoas idosas tendo que atravessar por essa ponte improvisada, sem falar no risco de contaminação de chikungunya, que várias pessoas aqui na comunidade já pegaram. Então a gente pede urgência do Poder Público que venha realizar uma medida não paliativa, mas definitiva, para resolver esse problema aqui de esgoto na comunidade. Nós já fizemos vários protocolos na Embasa, a equipe já esteve aqui, já sabe qual é o problema e a gente quer saber por que essa situação não foi resolvida ainda. A população está vivendo em isolamento, em risco, a gente não sabe se a gente se previne do Covid ou se a gente fica aqui obrigado a pegar dengue, zika e chikungunya. Então está na hora de resolver o problema. Olha, se a situação por si só, neste exato momento, ela já impacta quem está assistindo o Jornal da Manhã, em relação às dificuldades que os moradores estão passando, eu fico me perguntando, inclusive, quando chove aqui, como não deve ficar? Porque se essa água está represada e se vem água de lá de cima da rua, que é mais alta, provavelmente isso aqui fica cheio de água. Eu queria que o Romildo mostrasse aqui, vem comigo aqui, Romildo, para mostrar uma situação. Olha essa marca na parede aqui. Essa marca na parede, os moradores dizem que é a altura em que a água fica quando chove aqui no espaço. Relata para a gente, Eric, como é nos dias de chuva aqui. Exatamente. Inclusive, a gente já teve a oportunidade de mostrar isso em diversas reportagens aqui na TV Bahia. A rua Álvaro Baqueiro inteira, a que atravessa Nova Esperança. Quando chove, ninguém pode sair de casa. A água bate na parede e, como vocês podem ver, o pior de tudo é que não é só a água da chuva. É esse esgoto que transborda aqui e pode contaminar toda a população aqui, os moradores daqui da comunidade. Então, a gente clama aí para o poder público que, em plena pandemia, estamos sendo obrigados a viver nessa situação que precisamos resolver o quanto antes. Olha, a Embaz, ela informa aqui que programou para amanhã uma inspeção aqui na rua Álvaro Baqueiro, em Itapuã, que, na verdade, é aqui na Travessa Nova Esperança, para verificar a reclamação dos moradores. Os moradores vão ficar atentos se, de fato, vão vir aqui profissionais da Embaza. O fato está aí que é que a situação é tão preocupante que uma moradora relatava agora há pouco que o marido dela está doente e a casa fica depois aqui e ele tem dificuldade até para ir para o hospital. Agora, imagine uma pessoa idosa, doente, ter que atravessar aqui essa ponte improvisada de madeira aqui em cima do esgoto. Realmente é muito complicado. Não precisa nem imaginar, viu, Danilo, porque eu vi um morador fazendo exatamente isso, né? Ele saiu dali, foi pelo cantinho, essa água de esgoto, a gente volta a repetir, já passou da hora. A Embaza, então, disse que vai fazer uma inspeção amanhã e a gente vai ficar de olho. Vou pedir aos moradores que, se essa inspeção não acontecer, eles entrem em contato para a gente continuar cobrando. A gente está num período de chuva, a gente está vendo aí água suja, o mosquito se reproduz em água suja também, a gente já sabe. Salvador tendo surto de dengue, zika e chikungunha. Que situação, que desespero desses moradores, né? Gente doente, eles improvisaram aí, colocaram pedaços de tábua, água represada de esgoto. Quando chove, essa água aí deve subir, praticamente, a gente viu ali a marca da água. Terrível essa situação. Obrigada, Danilo, pelas suas informações. Manda minha solidariedade aí para os moradores e a gente vai ficar de olho nesse assunto. Manda minha solidariedade aí para os moradores e a gente vai ficar de olho nesse assunto.